Música Bem vindos a mais do Júpido do Pé-Special No programa de hoje quero falar sobre Julia Kendall, as aventuras de uma criminóloga Aqui eu peguei a edição número 142 Que foi lançada há não muito tempo Agora a revista de setembro barra outubro de 2019 Que tem as edições Julia 174 e 175 de março e abril de 2013 Por que eu peguei essa edição e não estou falando sobre as novas revistas A repaginada em formato italiano As cinco primeiras edições que estão sendo relançadas pela Mintos Porque basicamente eu já falei sobre elas Num vídeo que eu lancei acho que há uns dois anos atrás Pelo menos sobre o primeiro arco Que vai falar sobre a apresentação do personagem, do universo dela E do embate dela com a sua arquirrival Mirna Então assistam esse vídeo, é um vídeo bem legal Pode ter seus problemas, como tem até os de hoje Mas é um vídeo bem legal que eu faço um comentário Sobre as três primeiras edições da Julia Julia está fazendo sucesso Vendendo na Amazon Essa repaginada Essa retomada, na verdade O relançamento Na versão em formato italiano Eu acho isso muito legal Que aconteça Mas ao mesmo tempo que eu quero Que tenha essas Novas edições Eu quero que continue As edições mais recentes Que já está super avançado, como eu disse Aqui a gente está com as edições 174 e 175 Então eu quero que as duas continuem em paralelo E eu peguei essa revista Uma porque eu li agora E outra porque eu acho que ela é Super importante Para a cronologia da personagem Como eu sempre falo E como todo mundo fala E como quem lê Bonelli percebe Cada história Da Bonelli Ela Em geral Ela se encerra Dentro dela mesma Mesmo minisséries Como a Lilith, por exemplo Que eu falei recentemente Ela tem 18 edições Que formam uma história Mas se você ler Uma revista Solta Em geral você vai entender O que está acontecendo Vai ter um elemento ou outro A apresentação de personagem Que não vai aparecer Mas os personagens Trabalham muito mais com arquétipos Então você não tem Uma carga cronológica pesada Que é necessário saber Quantas pessoas Quem é o seu arqui-inimigo Por que aquele vilão morreu Quantos filhos o personagem tem Ou deixou de ter Em todos os seus retcons As histórias Você aprecia Uma boa história Lendo apenas uma edição Porém Se você Lê Esse personagem Numa Numa certa continuidade Você lê mensalmente Você lê várias histórias dele Você tem um conhecimento Mais amplo Daquele universo Isso para Martin Minster Ele pede Às vezes ele pede Mais edições Para fechar um arco Mas de arco em arco Ele se encerra Embora os arcos Podem ser retomados A gente tem Tex Que acontece isso Zagor Que acontece isso Dylan Dog Ali é mais fechado Em edições únicas Mas também tem Seus arcos Tem seus momentos De avanço Do personagem De avanço De história De cronologia Enfim O Julio Acontece a mesma coisa E a edição Número 142 Aqui no Brasil Ela reúne Duas edições Italianas Que vão representar Um marco Bem interessante Para o personagem A primeira Aqui A edição Número 164 174 Ela traz Uma história Que chama O corpo viajante Que é do Berardi Com Lourenço Calça Os desenhos Do Valério Piccioni São dois C's Aí tem esse som De Ti Quase E o que acontece A história Começa em Gênova Na Itália Ou seja Sai Da cidade De Garden City Nos Estados Unidos Com um contêiner Onde se encontra Drogas E um corpo Esse corpo Ele vai estar ligado A algum assassinato A alguma coisa Que ocorreu Em Garden City E para Para a cidade Da Júlia Vai um detetive Que chama Ettore Cambiasso O detetive Um policial Completamente galante Aquele sangue latino Italiano Ele vai abalar O coração Da nossa Criminóloga E vai ser um personagem Que vai se transformar De certa forma Num personagem recorrente Eles vão criar Um relacionamento Um relacionamento De namoro A distância Já que ele mora Em Gênova E ela mora Em Garden City Um na Itália E outra nos Estados Unidos Mas eles vão estabelecer Um certo romance A história Porém Ela não é Focada nesse romance Ela é focada Na investigação Desse Desse assassinato Desse corpo Que foi encontrado Quem é A pessoa Por que ele foi morto Por que ele foi enviado Para a Itália E a gente vai acompanhar Uma investigação Bastante Instigante Que vai ocorrer Em dois Em dois locais Ao mesmo tempo Tanto nos Estados Unidos Quanto na Itália Com probabilidades Sendo testadas Filmagens Rastros Que são Praticamente Imperceptíveis Mas aos poucos Eles vão Eles vão aparecendo E vão criando Uma linha De investigação Até Que se descobre Quem são Os mandantes Quem era Quem foi o assassinado O que que está acontecendo O que que está por trás Disso tudo Bem interessante A Julia sempre mantém Os seus sonhos Premonitórios Seus pesadelos Quase Premonitórios E aí a gente tem Essa introdução Como eu disse Do Héctor De uma forma Bem legal A edição seguinte Infância Perdida É do Berardi Com o Mantero E os desenhos Do Steve Borley E é uma história Que vai explorar O passado da Mirna Como eu disse A Nemesis Da Julia A Mirna Ela é uma assassina serial Ela é completamente Descontrolada No sentido de Matar Ela mata várias pessoas E ela é uma personagem Recorrente Ela vez ou outra Aparece Está nas três primeiras edições Da personagem Onde está a origem Os primeiros assassinatos Que ela provoca E a paixão Que ela cria Pela Julia E vai aparecendo Em vários momentos Ela inclusive Teve uma Uma imitadora Lá Para a edição Número 100 e pouco E tal E aqui ela volta Mais uma vez Onde a gente tem Uma exploração Do passado Dela De porque que ela Do que que influenciou Ela se tornar Essa assassina Que a gente tem hoje Sem passar pano Para ela ser ou não Uma assassina Ela Ela é Porque ela é Mas ela tem Suas influências Familiares Na sua Nessa Nessa relação Nesse relacionamento Como de costume Toda a história Da Mirna A Julia Se transforma Em uma personagem Secundária E aquelas caixas De texto Que normalmente É o diário Da Julia Elas mudam A letra A fonte muda Vira uma fonte De forma Mesmo Uma fonte Normal E a gente tem As memórias E os pensamentos Da Mirna Ao invés da Julia A Julia aqui É praticamente Secundário Para a gente entender Quais são os passos Para a Mirna O que que ela O que que ela está fazendo Como um bom roteiro De diálogo Ou Mais especificamente Suspense policial A protagonista Ela é uma vilã E aí ela é apresentada De uma forma Que a gente consegue Criar complicidade Com a assassina Quem é a primeira leitura Vai ter uma aproximação Muito melhor Com a personagem Nessas páginas iniciais Onde mostra Que ela está Ela está cansada Ela fala A gente encontra ela Num trem E no pensamento dela Ela fala Puta Estou cansada De fugir Cansada De ter que mudar Meu rosto A todo momento Às vezes Quando eu estou Com meu próprio rosto É o momento Que eu estou descansado Mas eu posso ser Identificada Numa esquina Que eu viro Ela conhece uma mulher Elas fazem amizade E a gente descobre Que os impulsos Assassinos Da Mirna Eles Não estão Ela está cansada De ser perseguida Mas ela não está Cansada de ser Uma assassina E aí a personagem É apresentada Para o público Não leitor E reapresentada Para o público Que já Lê a Júlia Todas as edições Ou de edição A edição Por bem ou por mal A gente sabe Que a condição Da personagem Ela é patológica E as patologias Elas não são curadas Do dia para a noite A paixão Que ela tem Pela Júlia É o ponto Principal Que vai Transformar ela Que vai Permitir que ela Seja capturada Ou que vai trazer Para a própria Personagem Essa Vontade De se sentir viva Putz Eu estou sendo perseguida Faz tempo Mas agora Ninguém está mais me perseguindo Já faz tempo Que eu desapareci Vamos voltar Para Garden City Matar alguém E mandar os olhos Dessa pessoa Para a Mirna Falar que Olha Meu coração Ainda é seu E é basicamente Isso que ela faz Isso vai gerar Uma nova Busca Uma nova Sequência De gato e rato Com a Júlia Sendo colocada De escanteio Ela fica Na casa dela Pelo menos Num primeiro momento Enquanto os policiais Tentam encontrar Onde que está a Mirna Mas o foco Não é nos policiais É justamente Na Mirna E o que ela faz Os fantasmas Os fantasmas Da infância dela Que ainda estão assombrando Bem interessante Bem É bem divertido Ver como O Berardi Os roteiristas A equipe criativa Que trabalham junto com ele Na Júlia Trabalham O desenvolvimento Dessa personagem Que Não dá nem para dizer Que ela é secundária Ela é uma Protagonista Mas é uma protagonista Que aparece De tempos em tempos Gostei Julia Kendall Aventura de uma Criminóloga Número 142 Se vocês leram Comentem aqui Se vocês leem a Júlia Comentem Se vocês estão lendo E estão comprando Essas primeiras edições Que estão sendo lançadas No formato italiano Vale a pena São edições muito legais Que apresentam A personagem E elas estão No formato Super bacana Então Comenta aqui A gente começa os comentários Curta o vídeo Assina o canal Compartilhe o vídeo Assina o Chapéu do Presto No Facebook Me siga no Instagram Arroba Presto Gaudi A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos